Olá, hoje nós vamos para o capítulo 26 do segundo livro das crônicas, o reinado de Osias. Quem que é Osias? Osias é filho de Amazias. Amazias foi morto numa conspiração, lembra que foi um rei que de repente se afastou muito das coisas de Deus, no começo era bom, mas depois se afastou e acabou sendo vítima de uma conspiração que nós já passamos no capítulo anterior. O rei Osias, atenção, hoje, depois de Amazias ter morrido, quem sobe no trono é o rei Osias. O rei Osias, no começo ele é bom, é, no começo ele é bom também, mas ele vai se tornando poderoso, vai se tornando soberbo, vai se tornando vaidoso e acha que ele pode tudo, inclusive, ser mais do que todo mundo. Vai ser castigado por isso e você vai ver o que vai acontecer com o rei Osias. Gente, dá um like no vídeo, ok? Eu tô te pedindo aí, dá um like, quando você assistisse, dá um like, dá um joinha aí, né? Porque isso marca pra você o vídeo, né? Porque você já, você se organiza sabendo que já assistiu esse vídeo, mas você me ajuda a divulgar o vídeo. Quando você faz isso, a gente divulga esse vídeo, né? Ele acaba sendo mais divulgado, tá bom? E convido você pra chamar mais e mais pessoas pra fazer essa caminhada com a gente. Se inscreva no canal, você não se inscreveu ainda? Se inscreva, porque aí todas as nossas, todas as nossas atividades aqui no canal, celebração, de manhã o podcast, tudo isso, você recebe uma notificação pra participar com a gente, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler então o capítulo, que é um capítulo relativamente curto, aliás, um capítulo bem curtinho mesmo. O reinado de Osias, olha como que é perigoso o orgulho, como uma pessoa se enche de poder, ela acha que pode tudo, 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 mas nem sempre é assim, vamos lá. Todo o povo de Judá tomou por rei Osias, então, com a idade de dezesseis anos, e o entronizou em lugar de seu pai Amazias. Deixa eu te falar uma coisa, é só pra começo, o rei, não, o rei Osias, ele é chamado também, em outros momentos, você vai perceber, de Azarias também, então só pra você não confundir, tá bom? O nome dele é Osias, mas a Bíblia chama em outros momentos ele de Azarias, mas ele é o rei Osias. Foi ele quem reedificou Eilat, porto de Eilat, e fez voltar essa cidade ao domínio de Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Tinha Osias, a idade de dezesseis anos, quando começou a reinar, e reinou cinquenta e dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jequilias e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai Amazias. Aplicou-se a honrar a Deus, durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto honrou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Enquanto honrou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Fez uma expedição contra os filisteus, derrubou a muralha de Gat, de Jabni e de Azoto, construiu cidades no território de Azoto e na cidade dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes de Gurbaal e contra os maonitas. Os amonitas lhe pagaram tributo e sua fama se fortificou de tal modo que se estendeu até os confins do Egito. Levantou torres fortificadas em Jerusalém, na porta do ângulo, na porta do vale e no ângulo. Construiu também torres no deserto, onde cavou numerosos poços, pois possuía ali numerosos rebanhos, tanto na planície como no planalto. Tinha lavradores e vinhateiros nas montanhas e nos pomares, porque se interessava pela agricultura. Osias tinha um exército de guerreiros que saiam por turmas ao combate, contado segundo o recenseamento deles, feito pelo escriba Jeiel e o comissário Maazias, sob a direção de Ananias, um dos generais do rei. O número total dos chefes de família, guerreiros, valentes, era de 2.600. O exército que comandavam eram de 307.500 homens que faziam a guerra com valor suficiente para ajudar o rei contra o inimigo. A todo esse exército, Osias fornecia escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras de funda. Mandou construir em Jerusalém, pelos cuidados de um engenheiro, máquinas para serem colocadas nas torres e nos ângulos das muralhas que atiravam flechas e grandes pedras. Sua fama se estendeu ao longe, pois Deus fez maravilhas para ajudá-lo a adquirir um grande poder. Deus fez ele poderoso. Mas, apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho para sua desgraça. Cometeu uma falta contra o Senhor, seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias. Com oitenta corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás. Resistiram ao rei Osias e lhe disseram, Não compete a ti, Osias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes da estirpe de Arão, que foram consagrados para esse fim. Sai do santuário, porque prevairicastes, e isso não será para ti honra diante do Senhor. Hã honra diante do Senhor e seu Deus. Então, Osias, tendo na mão o turíbulo, encolherizou-se, mas, durante esse acesso de cólera, apareceu a lepra em sua fronte. Ali no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes, diante do altar dos perfumes. O sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes, olhando, viram essa lepra que ele tinha na fronte. precipitadamente, fizeram-no sair. Aliás, ele próprio se apressou em sair, sentindo-se ferido pelo Senhor. O rei Osias ficou leproso até a morte. Como tal, viveu numa casa isolada, estava excluído do templo do Senhor, e seu filho, Joatão, governava o palácio e julgava o povo da terra. O profeta Isaías relatou os outros atos de Osias, desde os primeiros até os últimos. Osias adormeceu entre seus pais e foi sepultado perto deles, no campo da sepultura dos reis, porque diziam, ele era leproso. Seu filho, Joatão, sucedeu-lhe no trono. Muito bem, olha o que o poder faz com a pessoa, olha o que a vaidade faz com a pessoa. Osias, ele assume o trono com 16 anos, é um rei bom, visionário. E você vê, pelo relato da Bíblia, que a primeira coisa que ele faz, ele conquista de novo o porto de Eilat. Gente, o porto de Eilat é muito importante para Judá. É muito importante. O porto de Eilat está lá, lá embaixo, perto do Egito. Sabe? Lá, perto do Egito. É um porto importantíssimo, importantíssimo, ali no Mar Vermelho. No Mar Vermelho. Muito importante. Volta e meia, Judá perdia esse porto. Uma hora, os povos, os edomitas conquistavam. Outras horas, o Egito conquistava. Outras horas, outros povos conquistavam. Mas, agora, Osias havia reconquistado o porto de Eilat. Esse porto de Eilat é fundamental para o comércio marítimo. Tudo bem. Conquistou. Já ali, o que ele fez? Fez expedições contra os filisteus. Fez expedições contra os árabes. É, ali, os árabes ali. Tanto é que essa região que ele diz aqui, contra os árabes de Gurbaal, é, na verdade, os árabes que habitavam naquela região de Petra, de Petra, ali embaixo, perto dos edomitas ali. Conseguiu vencer os maonitas, que está ali também nos edomitas. Conseguiu vencer os filisteus. Ele recebia tributo dos amonitas, dos amonitas que estavam lá do leste do Jordão. Então, era uma beleza. Ou seja, ele era um rei muito bom, muito bom. Fortificou Jerusalém, fez máquinas de lançar pedra e flecha. Colocou, olha que interessante, colocou, fez em todo o Judá, pomares, né? Pomares, porque ele gostava muito de agricultura. Então, ele tinha lavradores, vinhateiros, né? Fazendo com que a agricultura funcionasse muito bem. E, mais do que isso, tinha organizado um exército maravilhoso que saía em combate para conquistar terras. Ou seja, Deus havia e estava ajudando muito. Tanto é que a Bíblia fala Deus fez maravilhas para ajudá-lo a adquirir grande poder. Pá! Conseguiu o grande poder, ele se acha que é mais do que Deus. Por quê? Porque ele acha que, como ele tem poder, glória, renome, ele acha que ele pode tudo. Aí, ele pega o incenso, entra no templo e vai queimar incenso para Deus. Você deve estar falando, não, mas quem tem que fazer isso? Ah, deixa eu te explicar. Não, 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 não. Somente o sacerdote da linhagem de Arão poderia entrar dentro do templo e queimar o incenso. em nome do povo. O rei não é sacerdote. O rei não vem da linhagem de Arão. O rei não vem da família de Levi, como Arão. O rei vem, o rei descende de Davi. É. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Não se mistura as coisas. Quando ele entrou para queimar o incenso lá, vieram 80 sacerdotes, junto com o sumo sacerdote, as arias, e falaram, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou queimando incenso. queimando incenso é o quê? Uma pinóia que você vai queimar incenso. Só os sacerdotes podem fazer isso. Você está se achando mais do que sacerdotes? Você está se achando mais? Só porque você é rei poderoso, você acha que pode entrar aqui no templo, pode assumir, assumir as funções de sacerdote? Você não é sacerdote, você é rei. É só rei. E você não é sacerdote. E, quando o sumo sacerdote, as arias, fala isso para ele, ele fica muito bravo, muito bravo. Encolerizou-se, porque ele não estava aceitando a reprimenda que os sacerdotes estavam dando nele. Naquele momento, ele foi ferido de lepra. Ou seja, possivelmente, ele já devia ter alguma doença de pele e que foi notado naquele momento que ele estava. E aí, os sacerdotes chamaram a atenção. Deus te castigou com a lepra. E ele percebeu que estava com a lepra. Mais uma vez, volto a dizer, a lepra aqui, gente, naquela época, não era visto, não era, nem era ranceniza que nós conhecemos. Era alguma doença de pele. Ou era uma doença de um fungo, uma pitiríase, versicola, alguma coisa nesse sentido. Mas eles acreditavam que aquilo era uma doença, que era uma lepra e tal. Provavelmente, não deveria ser a ranceniza, mas era visto como um sinal do castigo de Deus. E naquele momento, vamos lembrar que Deus não castiga, mas eles viam isso como um sinal do castigo de Deus. Viram isso e falaram, agora você está com lepra. Por quê? Porque você desonrou, você prevaricou, você violou aqui o altar, o altar do perfume, você maculou o templo. Por isso, ele próprio sai do templo e a partir daquele momento ele fica excluído, fica morando, gente, numa casa isolada. Por quê? Porque a lei mandava com que a pessoa que tivesse lepra ficasse isolado da comunidade. Ora, então, ele fica morando numa casa isolada, não participa mais do templo, porque a pessoa que tem lepra, naquela época, ela não podia ir ao templo porque ela poderia manchar o templo com a sua doença. Então, ela fica morando numa casa isolada e por ele ter lepra ele fica fora e aí o filho dele assume as funções de conduzir o povo, de governar e de julgar. Na verdade, você sabe que o rei ele tem essas duas funções, ele governa o povo e julga o povo. Ele é juiz também, por isso o povo vem até ele para que ele decida. Então, a partir daquele momento, o rei Osias não mais governava e nem mais julgava. Foi preciso, então, que o filho dele, Joatão, assumisse essa função de julgar e governar o povo. O Joatão, então, fica como o rei de fato, governando e julgando, ao lado do seu pai Osias, que é o rei de direito, que ele tem o nome de rei. Ok? Vamos lá, então, só para a gente ver alguns versículos aqui. Versículo 5. 5, olha que interessante. Aplicou-se a honrar a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus enquanto honrou ao Senhor Deus, o fez prosperar. foi um rei próspero, foi um rei poderoso, mas foi também um rei orgulhoso, que fez atrair sobre si o castigo, como é o caso da Lepra. Na verdade, volto a dizer, Deus não castiga, mas a sua maneira vaidosa, poderosa, soberba, foi vista como uma maneira, foi vista como uma, a causa daquela doença que ele teve, da Lepra que ele teve, e as pessoas viam isso como um castigo de Deus. Ou seja, a sua vaidade, a sua soberba, fez com que ele perdesse a mão em tudo que fazia como rei. É um problema. A vaidade, o poder, é um problema. Vamos lá, no versículo 16, vem cá comigo. Mas apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho para a sua desgraça. Cometeu uma falta contra o Senhor, seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes. Muito bem, o que eu disse para você. Poderoso, o seu coração se encheu de orgulho. Todo poderoso se enche de orgulho. E ele entra no templo, entra no templo para oferecer incenso. Isso é uma prerrogativa do sacerdote e não sua. Todo mundo que se acha soberbo e poderoso acha que pode fazer qualquer coisa. Não sabe dividir funções. Assume tudo. Acha que tem que fazer tudo. Não. Não é assim que funcionam as coisas. Cada um tem o seu papel. Na sociedade, ainda mais. A pessoa que é poderosa e orgulhosa, ela acha que pode mandar em tudo. Foi o que ele fez. versículo 21. O rei Osías ficou leproso até a morte. Como tal, viveu numa casa isolada, estava excluído do templo do senhor e seu filho Joatão, governava o palácio e julgava o povo da terra. Muito bem. O castigo pelo orgulho e pelo sacrilégio de entrar no templo usurpando as funções do sacerdote é essa lepra, essa doença de pele. ou seja, ele mesmo viu, o próprio rei Osías viu, o que os sacerdotes também falaram, saber que essa doença que você está passando agora, sabe o que é isso? É porque você cometeu um sacrilégio entrando aqui no templo, usurpando as funções do sacerdote, coisa que você não deve fazer. Tá bom? Ah, uma coisa que interessante que eu queria falar. Osías adormeceu entre seus pais e foi sepultado perto dele, preste atenção, perto deles, no campo da sepultura dos reis, porque diziam, ele era leproso, seu filho Joatão lhe sucedeu no trono. Muito bem, aqui é importante lembrar. Ele foi sepultado fora dos sepulcros reais, mas perto deles. ele não foi sepultado, ele não foi sepultado junto no sepulcro real, porque o sepulcro real eram sepultados os reis e isso dava honra e dignidade a eles. Alguns reis que foram maus, que foram, que não foram fiéis a Deus, não era bem sepultado no sepulcro real, mas ele não foi sepultado porque ele era leproso, porque ele tinha, era visto isso na época como uma mancha e eles não viram e ele não foi sepultado no sepulcro real. Mas, preste atenção, o cronista, essa informação é do cronista, diz que ele foi sepultado perto deles, ou seja, perto deles. Essa aqui, essa, 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 esse acréscimo perto deles só está em crônicas. Quando a gente lê a história de Osias no livro dos reis, lá está dizendo que ele não foi sepultado no sepulcro real. Pronto, acabou a história. O cronista, para dar uma melhorada na história, diz que ele não foi sepultado no sepulcro real, mas foi sepultado perto deles. Tá bom? Gente, o negócio é o seguinte, quando a gente tem o poder nas mãos, ele deve ser sempre usado para o bem do outro. Quando você tem um cargo de chefia, quando você tem aí pessoas sobre a sua responsabilidade, você deve usar a sua autoridade sempre para ajudar e para fazer o bem. no momento que nós usamos o poder, a autoridade para que a gente possa ser soberbo e por isso humilhar as pessoas e achar que pode tudo, nesse momento nós caímos. E aquilo que a gente sabe, quanto mais a gente cresce e se a gente não usa isso para o bem, o tombo é grande, é muito grande. poder foi dado para a gente para que a gente se torne servo. Não foi isso que Jesus falou para você? O maior é aquele que serve. Et cru tim domini, fugit partes adversas. Viti teleo detribuuda, adquis david. Aleluia! Tchau! 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 Tchau!